É bom dia, meu nome é Cláudio Jesus, eu estou representando o morador do Bracuí. A gente passou pela enchente do dia 8 de dezembro, como o prefeito já sabe, a gente também já está cansado de falar não só pelo prefeito, como na Câmara dos Vereadores. Os vereadores ficaram de nos dar um posicionamento e eles falaram que até agora eles não podem fazer nada, o que eles poderiam eles fizeram, que foi mandar requerimento para a prefeitura. Então eu entendi que agora o nosso problema é com a prefeitura, já não é mais com o gabinete. Então quem pode resolver o nosso problema, prefeito, é a prefeitura. Nós estamos aqui esperando o senhor, a gente não está fazendo baderna, nem bagunça. A gente só quer que o senhor apareça para a gente conversar, porque até agora não foi ninguém nas nossas casas para saber como é que nós estamos, deixamos de estar, nós somos contribuintes do município. Então a gente está querendo que o senhor apareça para a gente conversar pessoalmente com o senhor, para o senhor dar um posicionamento, os moradores do Bracoí, que são seus eleitores, o que o senhor vai fazer. Então nós estamos aqui te esperando. Enquanto o senhor não aparecer, a gente não vai sair de dentro da prefeitura. E a gente está nos reivindicando um cartão que foi proposto, que ia ser 6 mil pessoas atingidas e até agora receberam 1.720. Eu não creio que esse número não bate de 6 mil, mas eu creio que tem pessoas, mais ou menos 1.900 pessoas que não receberam esse cartão. Então a gente estamos aqui para representar a voz do Bracoí. O Bracoí, ele não está morto, não está calado. Nós estamos aqui. Hoje é o canal mais um, porta da prefeitura de Angra do Diaz. Olha só o que acontece. Hoje é o pessoal do Bracoí realmente lutando. Qual o critério para o senhor, prefeito? É notar pelo povo ou ter Cade Único? Que sério isso daqui, surreal. Na porta da prefeitura de Angra do Diaz. Está aqui agora para você ler. Exatamente aqui, na porta da prefeitura. O famoso Cade Único. Não tem o famoso Cade Único? Olha só o que morador tem. Queremos uma solução, o cartão cidadão. O pessoal do Bracoí que estava por aqui, fizeram sua manifestação pacífica. Do outro lado, a Câmara Municipal, está dado o recado aí. Agora o senhor vai ver de pé. Isso aqui, olha. Exatamente isso daqui, olha. Está vendo aqui? Morador aqui? Aqui, aqui, ali. Esse cartão aqui, olha. É exatamente isso, na porta da prefeitura. Que maravilha. Os moradores querendo o seu direito. O direito também garantido pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Cadê o cartão? Cadê o Cade Único? Seguimos. Esse é o canal Brasil Angra do Diaz.